Vou te avisar que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer entre mim perninha logo quando o seu bozar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer entre mim perninha logo quando o seu bozar Pede, vou botar, vou pô, amor Vai, pede, vou botar, que eu vou pô, que eu vou pô Vai, pede, vou botar, que eu vou pô, amor Oi, pede, vou botar, que eu vou pô, que eu vou pô Vai, pede, vou botar, que eu vou pô, amor Pede bobo taco, bobo, bobo, bobo Vai, pede bobo taco, bobo, bobo, amor Oi, pede bobo taco, bobo, bobo, bobo